Gente, agora que acabou o check-in, eu vou começar a gravar, então, só para ancorar que estamos no nosso quarto e último acompanhamento deste ciclo, mas feliz em ouvir, que talvez não seja o último, e como também é o último acompanhamento, finalmente nós vamos falar sobre avaliação, lembrando que a sociocracia, assim como o Dragon Dreaming, tem uma sequência de ciclos, que é extremamente parecida nos dois lugares, porque essa sequência, esse ciclo, também é um ciclo que reflete o que acontece em sistemas naturais. Então, é claro que as metodologias que são inspiradas em sistemas naturais, elas são compatíveis, e isso é muito legal da sociocracia, porque é muito compatível com o Dragon Dreaming, é muito compatível com o Permacultura, são compatíveis porque elas vêm do mesmo princípio básico. E uma das coisas mais importantes que a gente encontra nesses sistemas é a capacidade de reflexão, de revisão, de evolução. No Dragon Dreaming a gente chama de celebração e na sociocracia a gente chama de avaliação. Só que a gente gosta também na sociocracia de chamar de celebração. Então, eu e a Tânia, vocês sabem que a gente pratica o que a gente chama de sonhocracia, que é o Dragon junto com a sociocracia, e a gente gosta muito de chamar isso de celebração. Então, é sempre a partir desse momento de sonhar, onde a gente identifica qual é o estímulo, que é o nosso condutor, que é a nossa motivação para fazer algo. A gente desenha o experimento, então a gente faz acordos, círculos, papéis, estratégias. A gente testa através do consentimento e a gente implementa, a gente operacionaliza aquilo, a gente realiza. E depois, é muito importante que a gente possa passar por esse processo de avaliação e evolução. Então, a gente passa por uma revisão e celebração. Gente, está escrito celebricão. E a gente, como vocês já viram com a Tânia no segundo webinar, a gente avalia tudo. Vocês sabem que nos acordos a gente coloca uma data de avaliação. Vocês sabem que quando um papel ou um círculo define uma estratégia, ele leva para o círculo para consentimento. No fim de todas as reuniões, a gente faz um check-out para avaliar as reuniões. E o que a gente deu de encaminhamento do acompanhamento passado foi a ideia de avaliar os papéis. Que a gente chama de avaliação do caminho ou celebração do caminho. A gente vai celebrar o caminho que aquela pessoa fez ao exercer um certo papel. Então, é um momento bem bonito também. É um momento de apreciação. E é um momento em que todos se engajam no desenvolvimento daquela pessoa. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito legal da sociocracia. São os pares que vão criar as possibilidades, que vão apoiar o desenvolvimento do indivíduo. E o círculo também se torna corresponsável pelo plano de desenvolvimento que a gente vai fazer para aquela pessoa. Então, isso são coisas que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com comunicação não violenta, com drag and dreaming, etc. Marina, eu vi que você levantou a mão. Não? Tá. Achei que você tinha se levantado a mão. Muito bem. Ixi. Tudo bem até aqui? Vou passar. Tânia, quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Ah, tudo bem. Legal. Tchau. Eu só queria falar que no Dragon Dream a gente fala muito sobre celebração. Mas sociocracia tem mais padrões para isso. Então, não fala tanto, assim, fala de avaliação, mas assim, na verdade, o fogo em celebração é até, eu acho que maior do que em Dragon Dream. Porque ele dá como fazer esse tipo de celebração. Então, é um padrão que vocês podem trazer dentro do Dragon Dream também. Às vezes, esses padrões de avaliação, os padrões de celebração. Era só isso. Porque fica mais claro como fazer essa parte. É, assim, eu só queria ter mais estratégias claras, assim, um passo a passo de como incluir a celebração a todo momento mesmo. Muito bom. E aí, a gente viu no último acompanhamento, a gente foi mais fundo na ideia de papéis. Então, a gente viu essa parte sobre o condutor. Então, cada papel vai ter um driver, um motivador, um condutor. Cada papel vai ter, a gente vai formatar uma descrição, que no começo pode ser uma descrição bem simples, gente. Assim, tipo, duas responsabilidades, três responsabilidades. Não crie papéis gigantes, com definições gigantes. Mantenha uma certa simplicidade. Deixa que a pessoa que vai executar aquele papel, traga outros elementos também. A gente faz uma seleção, onde a gente escolhe quem vai fazer aquele, quem vai desempenhar aquela função. E a próxima coisa é que a gente quer melhorar, melhorar o quanto desenvolver a pessoa dentro daquele papel. A gente quer realmente melhorar a capacidade dela de atender ao condutor original daquele papel. E a gente faz isso através de um padrão que se chama avaliação do caminho ou celebração do caminho. Na apostila está a avaliação do caminho, mas a gente gosta desse nome, celebração do caminho. E foi isso que a gente pediu para vocês lerem antes. Eu vou passar mais rápido aqui, na apostila tem mais detalhado, porque a gente quer fazer uma prática disso hoje. Então, como que funciona isso? Quando você tem um time que pratica autogestão, a própria pessoa que está exercendo aquele papel, quando vai chegando próximo da data de avaliação que foi acordado quando aquele papel foi criado, que lembra quando a gente cria um papel, a gente fala qual é o mandato do papel e qual vai ser a frequência de avaliação. Então, quem está exercendo aquele papel sabe disso. É claro que, por exemplo, a secretária, quem está fazendo o papel do secretário pode ajudar, a equipe pode ajudar, mas é responsabilidade da pessoa lembrar dessa data. E convidar participantes. Então, o que ela vai convidar? Ela vai convidar alguém que trabalha com ela. Ela pode convidar alguém que trabalha num subcírculo. Então, por exemplo, lá na Dende da Serra, se você tem um círculo de coordenação, você pode chamar alguém que trabalha no círculo de manutenção, por exemplo. Ou alguém que trabalha no círculo dos professores. E do mesmo jeito que se você está no círculo dos professores, você pode chamar alguém do círculo de coordenação. Então, você quer uma diversidade de pessoas no seu círculo de celebração. Então, alguém que trabalha com você, alguém que trabalha num supercírculo e alguém que trabalha num subcírculo. Ou alguém de outro círculo. Enfim, pessoas que você quer que sejam capazes de dar um espelho para você. A gente já sabemos que a gente sempre começa com as apreciações. Isso também acontece... A Tânia não está me ouvindo. Não. Tem nós. Ah, que interessante. Agora sim, não? Está ouvindo agora, gente? Não. Fala um pouco, Ruth, por favor. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, legal. Então, vamos lá. Vocês ouviram até a parte de convidar participantes? Isso. Legal. Aí a gente faz uma rodada de apreciações, onde todo mundo vai falar o que foi de legal, o que funcionou, o que deu certo na performance, no desempenho ou na execução daquele papel. Então, vamos falar, eu acho que você fez isso bem. E é legal sempre pautar em observações. Então, olha, que nem comunicação não violenta também. Ah, então eu lembro que quando deu esse projeto, eu senti que você trabalhou super bem, as reuniões realmente foram eficazes. Com exemplos, você reúne apreciações, o que a pessoa fez de bom. E aí, sugestões de melhoria. Olha, na rodada de sugestões de melhoria, a gente não quer, não é pra ficar lavando roupa suja, não é necessariamente pra criticar, mas também é apoiado em fatos, em observações, o que a pessoa pode melhorar. Então, olha, aquela reunião que você facilitou, eu achei que em alguns momentos a gente saiu do foco, então a minha sugestão seria você cuidar mais do processo quando a gente estiver fazendo as reuniões. Você não vai xingar a pessoa, falar que ela foi incompetente, nada disso. Mas, usando observações, você pode falar, olha, eu acho que isso, você pode melhorar nisso, naquilo, baseado nessas informações. E, finalmente, todo mundo junto vai criar um pequeno plano de ação. O que é esse plano de ação? Pode ser novas métricas, então, por exemplo, coisas que a gente quer observar, quer medir, pode ser ações, um plano de ação mesmo. Olha, eu acho que o seu plano de ação é ter um mentor e se reunir toda semana com um mentor pra cuidar de uma coisa X. O plano de desenvolvimento pode ser fazer uma, se reunir num círculo com outras pessoas que talvez tenham a mesma questão e fazerem um grupo de estudo sobre o elemento X. Pode ser, ah, você precisa de um curso, então a gente vai mandar você fazer um curso ou você vai fazer um curso em outro lugar. Mandar você é ótimo. A organização paga, a organização sustenta que a pessoa vai fazer aquele curso. Enfim, pode ser coisas bem simples, mas a gente faz um plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento volta pro círculo da pessoa, então volta pra equipe da pessoa e o círculo dá o consentimento. E por que isso, gente? Queria abrir essa pergunta. Por que você pega esse plano de desenvolvimento e retorna ele pra governança do círculo ou da equipe da qual aquela pessoa faz parte? Oi. A gente só queria colocar a Estela no barco que chegou aí do lado, né? Ah, ela... Bom dia, Estelinha! Bom dia, Estela! Eu não tinha visto porque eu tava só vendo vocês. Ei, Estela! Ela ligou com o computador, mas eu não tô vendo ela. Talvez ela esteja desaparecendo. Ah, tem uma luta entrando na Júlia Janela. Pute! Oi! Posso fazer uma pergunta? Pode! Só pra... Então, a gente tava com a criação do plano de desenvolvimento. Isso. Onde aí a gente pode desenvolver um ponto de ação e identificar as necessidades que levam ao desenvolvimento daquela iniciativa. E com isso, mais ou menos, a gente coloca isso de volta pra encaminhar isso pro círculo. E você falou do porquê que a gente caminha isso pro círculo. Exato. Foi isso. E só lembrando que o plano de desenvolvimento é pro indivíduo dentro daquele papel que ele tá exercendo. Não é pra organização, não é pra instituição. Nesse momento, é um plano de desenvolvimento pessoal pra aquele indivíduo. Pra que ele consiga exercer os papéis dele de maneira mais harmônica, mais eficaz. Então, essas avaliações também são para o indivíduo, não para os processos? Essa avaliação específica agora é pro indivíduo que está exercendo o papel. Tem outras, por exemplo, quando a gente avalia uma proposta, a gente tá avaliando a proposta. A gente também pode avaliar o círculo. A gente pode usar esse mesmo padrão pra avaliar o círculo. A gente avalia a reunião. Então, a gente pode avaliar várias coisas. Mas a celebração do caminho específica é pra avaliar o indivíduo. É pra cuidar do desenvolvimento do indivíduo. Dentro da organização, é claro. Gente, dá pra fazer isso na família também, viu? Dá pra criar planos de desenvolvimento pras pessoas nas famílias. E aí a minha pergunta ainda fica. Por que que eu pego esse plano de desenvolvimento e levo ele pro círculo, pra ter consentimento do círculo do qual a pessoa faz parte? Quero saber se alguém tem uma ideia de resposta. Sim. A gente pode colocar pra socializar os ganhos, as perdas, os desafios. Sim. A colocar, a trazer importância da pessoa dentro do processo, né? Qual foi importante ela ter participado, né? A forma de experiência, de socialização dos resultados, do andamento. Sim, essa é uma das razões. Marina, você queria falar outra coisa? Uma das coisas práticas, por causa da agenda, ver se cabe, sei lá, no orçamento. Eu gostei do que a Aida falou, tem sentido, né? De cada pessoa poder se enxergar. É por causa das pessoas que se circulam, né? Isso. Quando a gente tá trabalhando muito junto com as pessoas, eu tenho a intenção dela. Acho que a gente acontece isso, né? Se a gente tá junto com a pessoa no dia a dia, você não percebe a evolução. Você já se pegou muito nas pequenas coisas, né? E aí, quando essa pessoa chama outras pessoas pra fazer esse feedback, faz um plano construído como essas outras pessoas, né? Pode oxigenar ele. Isso, exato. E aí tem uma outra, uma última razão, Érica, assim, perfeito que vocês duas falaram. E uma última razão também é porque daí o círculo se torna corresponsável pelo desenvolvimento. Tendo todo mundo ali no círculo, teve a oportunidade de levantar objeções, de dar reações, de fazer perguntas. Então, a gente tem o consentimento do círculo que está consentindo pro desenvolvimento daquela pessoa. Então, é bem legal também, porque a gente realmente socializa o desenvolvimento pessoal. Isso é o princípio da autogestão, né? Isso, exato. Exato. Onde, é claro que você tem uma autonomia, mas também você tá usando da... Sabe aquela coisa do Paulo Freire, que ninguém se liberta sozinho, a gente só se liberta em comunhão? É mais ou menos isso. Você tá usando o poder dos pares pra se autodesenvolver também. E da mesma forma, as pessoas no círculo, às vezes as pessoas no círculo não fizeram parte da sua celebração do caminho, mas elas têm alguma coisa muito importante, elas têm um elemento importante pro seu desenvolvimento e é bom também escutar essas vozes. É como se fosse um check-in do processo todo, né? Isso, no seu papel, check-in do seu processo no papel. No papel, mas no processo todo. Isso. Inserido nessa escala maior. Gente, é super bonito, tá? Essa celebração do caminho, essa avaliação. 360 graus, eles chamam também, em fora da sociocracia. Tá, mas gente, a gente quer... Eu quero seguir em frente. Então, aqui a gente tem a avaliação do caminho, o plano de desenvolvimento, o consentimento do círculo e a gente, claro, tem que implementar o plano e é assim que a gente vai evoluindo os papéis. Então, no último webinar, vocês aprenderam a criar os papéis, mas a vida não é estática. O que vocês escreveram, agora, já deve estar um tiquinho desatualizado. Porque sempre a gente tem drivers e tensões e condutores emergentes. Então, a gente precisa de processos para garantir que essa evolução aconteça e que a gente sempre possa estar aprimorando. De pouquinho em pouquinho, como a natureza faz. A evolução nunca tem pulos gigantescos. A gente sempre vai aprimorando, deu certo, não, vamos fazer outra coisa. Deu certo? Deu, vamos continuar. A gente vai sempre nessa aprimoração. E essa celebração do caminho é uma maneira da gente estar sempre evoluindo os papéis também. Então, vamos lá. Como a gente faz esse plano de desenvolvimento? De um lado, que é esse lado esquerdo, a gente tem os dados sobre o papel. Então, a gente coloca o nome do papel, a data, a data da próxima avaliação. A gente copia aqui a descrição atual do papel, que é o que a gente está avaliando. Copia os critérios de avaliação. Só que o próprio plano de desenvolvimento pode incluir alterações nesse papel. Então, por exemplo, quando a gente está avaliando a pessoa, a pessoa fala assim, olha, uma sugestão de melhoria é que aqui eu tenho essa responsabilidade. Mas, na real, eu não estou fazendo isso. Porque isso não está mais fazendo o sentido. Mas eu estou fazendo essas outras três coisas. Então, eu gostaria de alterar o papel para refletir essas outras três coisas. Então, a gente sempre quer aproximar a descrição da realidade. Isso que é o diferente também da sociocracia. Numa organização comum, se você pegar lá o organograma que descreve o que todo mundo faz e olhar a realidade, provavelmente não vai ter muito a ver. As pessoas vão estar fazendo coisas totalmente diferentes do que está escrito na descrição do entrego delas. Na sociocracia, não. A gente quer que a descrição esteja cada vez mais próxima da realidade. Então, a gente sempre vai refinando isso. Então, de um lado, a gente cuida do papel. Do outro lado, a gente anota as apreciações, as melhorias e o plano de ação. E aí, tudo isso é levado de volta para o círculo. Primeiro, porque eles precisam dar consentimento para as alterações do papel, já que o papel é sempre criado, desenvolvido com o consentimento do círculo. E, por outro lado, porque a gente quer consentimento para esse plano de ação para que haja essa corresponsabilização. Então, isso é feito, só para entender se é a mesma coisa. Isso é feito sozinho ou nesse presente? O que é esse presente que vem? E depois vai para o círculo? Isso. Isso é feito no seu pequeno círculo temporário que você chamou para fazer a sua celebração do caminho. Então, a gente, vocês vão desenhar isso. Por exemplo, você pode chamar mais duas ou três pessoas. Normalmente, é você e mais três pessoas. Aí, vocês fazem isso bonitinho. E aí, coloca isso na pauta da próxima reunião de governança do seu sonho. Tá? A Estela. Oi! Oi, Flor! Finalmente! Eu me bati horrores, mas eu consegui entrar no processo. Que bom! Ah, meu pai! Então, só... Sucesso! Estou acompanhando os slides. Tá legal! Só para te situar, a gente está aqui no plano de desenvolvimento. Assim que eu acabei essa... Ai, nossa senhora! Que lugar lindo! Ai, que saudades! O que você faz para eu desativar a minha câmera? Porque eu não tenho câmera frontal. Então, eu vou ficar sempre com o celular em movimento. Para não ficar desviando a atenção de vocês aí. Tá. Para ficar mais fácil, eu vou fazer isso para você, tá bom? Ótimo! Obrigada! Beijo, galera! Obrigada! Tchau, tchau! Muito bem, gente! E a gente queria praticar um pouco isso. Tânia, quer falar mais alguma coisa? Uma coisa, Flor! Tá bom! Pode seguir! Pode seguir? Tá! Muito bem! Eu sei que a gente... Eu estou... É claro que a gente nunca... Nunca tem o tempo que a gente quer, né? Bom, e a gente queria fazer um pequeno exercício com todo mundo. Que é a gente só fazer essa prática em grupos. Lembra que a gente criou o papel de participante ali no primeiro dia do nosso curso? A gente queria fazer uma avaliação do papel de participante. Então, a gente tem aqui a descrição, qual era o driver do papel, o critério de avaliação, a evolução nos resultados pretendidos. E as responsabilidades, que era participar de todas as atividades, ter pontual e gerenciar o seu próprio tempo, cuidar do seu aprendizado, das necessidades pessoais com as oportunidades comunicadas do grupo, apoiar outros indivíduos quando eles estão expressando os seus papéis de participantes, e a gente está um pouco atrasado com a nossa data de avaliação. Mas, então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero pedir para... Alguns voluntários que gostariam de ser avaliados no seu papel de participante. Vamos ver se tem voluntários para isso. Eu acho que dá para fazer dois grupos. Isso que eu ia falar. Quantas pessoas estão na sala? Nove. Nove. Então, vamos fazer dois... Vamos fazer três grupos, Tânia? Vamos fazer três. De três pessoas cada um? É. Tá. Então, a Erika... Eu acho que dois melhor. Dois? Tá. Ah, gente, eu esqueci de uma coisa super importante, super importante. Você também tem que chamar alguém para facilitar essa reunião. Tá bom? Então, você precisa de um facilitador para essa reunião. Então, o participante aí, o participante, a pessoa que vai ser avaliada também precisa chamar um facilitador. O facilitador vai participar. Então, acho que nesse momento, deixa o facilitador só facilitar, para segurar o processo. Então, primeiro, eu quero voluntários para ser avaliados. A Erika levantou a mão. Oi. Quem mais? Quem mais quer ser avaliado? A gente é só para praticar, tá? É brincadeira. A Júlia. A Júlia. Então, oi. Esse facilitador, ele é um membro do grupo, do círculo? É, tanto faz. O ideal, nesse momento, por exemplo, você pode chamar alguém que seja facilitador de um outro círculo. Para manter bem o processo... Como fala? Sem interferência. Para o facilitador ser bem impessoal. Mas, se a sua organização tem um círculo só, você vai chamar alguém do círculo para ser o facilitador. E o facilitador pode participar ou não. É o seu critério. Mas, se possível, é interessante chamar um facilitador mais afastado de você, dentro da organização. Entende o que eu quero dizer? Um facilitador que não está no seu círculo, mas que está em outro círculo, num círculo geral, até fora da organização, você pode convidar um facilitador. Mas, se não tiver, gente, é um facilitador do círculo mesmo. Se não tem pessoas suficientes na organização, tipo, está boa. É só escolher uma das pessoas para fazer a facilitação do processo. Tá? Ou seja, embora seja possível que seja um participante, é mais legal que seja alguém isento. Exato. Exato. Muito bem. Então, a Erika, eu vou pedir para a Erika e para a Julie escolherem as pessoas que vão estar no círculo de avaliação delas. Então, aí na sala, simplesmente peguem pessoas até formar o seu círculo e dentro dessas pessoas que você escolheu, escolha uma, peça para uma ser a facilitadora. E lembrando que a gente sempre está trabalhando com consentimento. Então, quando você faz um convite, a pessoa pode, é claro, declinar esse convite e dizer não. Mas, Julie e Erika formem os seus círculos de avaliação, façam esse convite para alguém ser o facilitador e a gente vai voltar. Ai, que difícil. Não dá para... Não dá para colocar as duas coisas. A gente faz um slide. Tá, eu vou fazer um slide enquanto isso, que tem a... Ô, Tânia, você consegue fazer isso? É, eu consigo. E estou lembrando o tempo, tá? Porque desde o curso, do começo do curso até agora, que estamos avaliando. Exato. Muito bem. Nós estamos avaliando o papel de participante do curso e dos acompanhamentos, tá bom? Então, muito bem. E eu também vou dar um tempo para isso. Eu sei que vai ser um tempo super curto, mas eu vou dar um... 20 minutos, Tânia. É. 8 minutos, 20 minutos para vocês fazerem o processo todo e aí vocês param, param onde vocês estiverem no processo, mesmo que não tenham acabado. Mas tem que fazer uma coisa bem... O facilitador, por favor, mantenha o ritmo, mantenha a cadência e o ritmo do grupo. Você pode colocar de novo, por favor, a... Eu estou. A Tânia está fazendo isso. E a Estela... Oi. Eu queria pedir para a Estela ficar de ouvinte de um dos grupos. Então, tem como alguém... Tem como alguma outra pessoa que está aí entrar no Zoom, para a Estela ficar de ouvinte, ou no celular e deixar a Estela junto com um dos grupos? Podemos fazer isso? Gente, vamos, Júlia e Érica, manda ver. Escolha os seus grupos. Por favor. O Ruth, tem uma pessoa aqui que é o... Gabriel, ele pode entrar no Zoom. Você pode mandar o link para ele, rapidão, o WhatsApp? Posso, posso sim. E daí a Estela fica junto com o Gabriel para onde ele for. Pronto. É slide 9, tá, Ruth? É slide 9, tá. 9? 9? É. 9. Deixa eu atualizar, talvez. Isso, obrigada. Tá. Agora deve estar. Avaliação do caminho para o ano de desenvolvimento. Quanto é que você... 9? Ou eu posso compartilhar a minha, você não está achando? Não, acho que eu tenho que... Peraí que eu vou... Eu posso compartilhar a minha tela também, não? Pode. Tá, então... Mas deixa eu só... É, não está. Gente... Você pode parar de compartilhar a sua? Posso. É, eu penso atendendo. Érica e Júlia, vocês já formaram seus grupos? Tudo bem? Tá vendo a minha tela? Tô vendo. Muito bom. Gente, então vamos lá. Então, fiquem em círculo. Érica, você... Érica e Júlia, vocês já devem ter escolhido um facilitador. Então, vocês podem só dar as boas-vindas para todo mundo e passar o processo para o facilitador. E aí, o facilitador vai fazer uma rodada de apreciação do que foi bom. Uma rodada de melhorias, o que poderia ter sido melhor. Vamos fazer um pequeno plano de desenvolvimento e aí a gente volta para o círculo. Vocês têm... A Estelinha está junto com o Gabriel. Eu não ouvi essa última fala antes de você, Ruth. Eu falei que eles vão chamar o círculo, façam o círculo aí, por favor. Escolham o facilitador. O participante faça a facilitação, o cuidado do processo para o facilitador. Aí o facilitador, claro que vai relembrar o papel, se quiser pode reler o papel, só para esclarecer qual é o papel. Fazer uma rodada de apreciações, uma rodada de melhorias e juntos vamos fazer um breve plano de desenvolvimento. Para a Érica e o grupo da Júlia, para a Júlia. E a gente vai parar aí. Ruth, só para confirmar, você falou que na rodada de reunir apreciações que a própria pessoa começa? Não, não falei. Muito bem, Tânia. Gente, nas duas rodadas, tanto na de apreciações quanto para dar sugestões de melhoria, quem começa é sempre a pessoa que está sendo avaliada. Ela que começa falando as coisas boas da performance dela e ela que começa fazendo as sugestões de melhoria. Graças, Tânia. Perfeito. Alta apagação. Em cima da sensibilidade. Estela. Fala, Estela. Cadê o Gabriel? Que eu não vi ele. É, Gabriel, cadê você? É que eu não sei o que tem que gostar do seu café. Aí, eu não recebi o quê. Eu? Ah, eu vou mandar para você, peraí. Eu acho tão legal ver todos ao mesmo tempo em celular. Isso é massa. Gabriel, eu mandei para o Sociocracia Bahia. Vou mandar de novo para o seu... Para o seu, tá? Entra aí no seu WhatsApp, Gabriel. Vou mandar de novo para o seu, tá? Você vai mandar de novo para o seu. Até os últimos quadros, quatro anos, né? Bom dia, caras, vocês podem me dar e poder se apanhar. É, eu estou no nosso país, mas eu não estou no nosso país, mas eu não estou no nosso país. Eu não estou no nosso país, mas eu não estou no nosso país. Então, é, nós está três, é, assim, um curso, né? Bom, eu vou avaliar aqui também. Cela, nada do Gabriel, né? Não, mas eu tô fazendo Como se fosse um acompanhamento Daquele Ele não tá no grupo de sociocracia Brasil Eu mandei Eu mandei pra ele Fala, Estela, desculpa Então No slide anterior que você mostrou Que a Tânia mostrou Tinha assim Para seguir Eu tô meio fazendo um exercício Como elaborando o daquilo, entendeu? Ah, legal Legal, perfeito Muito bem Ele já viu o link Eu acho que ele logo Eu tô tentando abrir Ele tá tentando abrir Eu tô tentando abrir Acho que nem o dia Que eu não cheguei Se eu for hoje No horário for hoje E tentei A diferenciar o meu próprio tempo Assim, olha Isso Como as minhas outras atividades O dia Paga minimamente A esse trabalho De pensar Se eu conseguir Para estar Com o caso Que eu E responsabilizei A estar fazendo Um tempo Especialmente Depois Do curso Que morreu Eu tentei Cuidar Com o meu pensado Mas eu acho Que esse Backlog Emocional São necessidades Pessoais As necessidades Do grupo Eu acho Que eu não consegui Atender Talvez Tenha passado Alguma coisa Que eu não Tenha conseguido Atender Porque eu ainda Estava Nesse processo Atendizado A atualação É sim Eu tenho Que está Com a história Que está Com o meu paradigma Então talvez Eu tenha realmente Passado Alguma coisa Desapensiva Essa é uma Fala Que eu tenho Não sei Não que sempre Se passe Mas nada Que seja Forte Muito Contituoso Eu não Eu 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 Ô Ô Tânia Você pode Colocar de novo Por favor Na tela Aquela Imagem Que tem O A imagem que tem o quê? Que tem um cartaz A mão com driver E umas informações Tá É a próxima É o próximo slide Tá Tá bom Agora vou Essa aqui Facilitadores Cuidem do processo Façam rodadas A outra Essa eu já tinha Entrado print, a outra eu não consigo dar É que tem De um lado um cartaz E do outro Uma explicaçãozinha no Não quero ter uma discussão Não acontece com isso que eu falei Eu não sei se vocês vão Enfantar de fato Desculpa É o drive Que tem plano do curso O drive do curso E aí tem embaixo Acho que o O acompanhamento Algum Entrou Pronto Eu não preciso Eu não preciso Mas já entrou Tá Começa a coisa Beleza Estela Oi, Gabriela Tudo bom? Tá ouvindo, né? Tô Essa aí mesmo Tá bom Obrigada Tchau Tchau Obrigada E aí A gente vai trazer os palcos Das camereceps Então Segundo Os seus temas Eu gostei muito Desmude Mas assim É um movimento Para a apreciação agora Nos conselheiros E dia 23 A gente vai discutir E com a Nets Bom, há uma oficina de S3 onde muitas pessoas se inscreveram para aprender, trocar experiências, experimentar a metodologia. Para isso é necessário uma participação responsável, consciente e engajada. Os critérios de avaliação, evolução no painel de resultados, pretendidos, autoavaliação com base no padrão de participação. Responsabilidade, participar ativamente das atividades, ser pontual e gerenciar o seu próprio tempo, cuidar do seu aprendizado e suas necessidades pessoais com as necessidades comunicadas do grupo, apoiar outros indivíduos quando eles estão expressando seus papéis de participantes. Data de avaliação, 12 de 8 de 2016, então estou um pouquinho atrasado nessa avaliação. Então vamos começar reunindo apreciações, eu queria convidar vocês, Júlio, para começar a sua autoapreciação, como é que você se enxerga nesse processo? Eu me enxergo me sentindo útil, aprendendo bastante, eu me entreguei mesmo no curso, então foi muito aproveitoso. Espero ter conseguido Abstrair bastante do curso, para conseguir colocar em prática, porque uma coisa é você conseguir aprender para você, outra coisa é você passar para as pessoas e fazer com que elas entendam. Então, estou nesse processo, assim, queria que as pessoas entendam e que eu passe com clareza e verdade, não só o meu entendimento, mas realmente a minha interpretação. Massa. Wilson? Eu percebi que ela tem muita gente nos seminários, inclusive que ela não ia conseguir vir, mas ela foi laçada, mas aí ela não veio. Então, é muito positivo, em todos os investimentos que nós tivemos, ela trouxe colaborações que realmente fizeram um acréscimo naquilo que a gente já está descobrindo, que fizeram a gente refletindo. Então, acho que ela tem uma boa participação, está tendo uma boa participação. Massa. Do critério de avaliação e sensibilidade, você acha que a Julia cumpriu os critérios e conseguiu? Sim, ela teve presente em todos, com horários, né? E a gente sabe que a vida de todos nós tem vários momentos, horários a cumprir, ela honrou. Maravilha, Jô? Eu percebi que ela tem um contexto propício, né? Para a gente viver essa teografia, né? Eu conheço o contexto da Vendê da Serra, né? E ela tem colocado, ela se propôs a fazer essa prática ali dentro daquele contexto. As dificuldades que ela sente, a gente sente até como natural. Eu não sei. Porque... Para transformar água em vinho, né? Ou vinho em água, e o negócio é difícil, não é fácil. Quanto a responsabilidade, eu vejo que a responsabilidade está presente bem forte e a responsabilidade de ser a autora desse processo, de levar isso avante. Então, a avaliação é uma avaliação ótima. Maravilha. Estela? Oi. Oi. Então, eu estou observando, mas eu acho que eu entendi que é para a gente falar sobre a Júlia, né? Isso. Ela vai ter a atuação dela... Apreciações sobre o caminho dela. Apreciações sobre o caminho dela com relação à oficina de sociocracia e esse acompanhamento pós-oficina. Então, eu acho que ela participou bastante, fez muitos serviços, está sempre colocando em prática. Então, eu acho que foi muito proveitoso. Trouxe para o grupo muitas informações importantes do dia a dia deles, da D&D e tudo mais. E eu avalio muito positivamente. Avalio não, eu considero que foi uma atuação positiva. Maravilha. Agora, a gente vai começar uma rodada de coleta de sugestões de melhoria. Começando por você, Júlia. Obrigado por você falar. Eu acho que... Esses webinars foram bem proveitosos, só que eu acho que... Não é o suficiente para a gente se sentir seguro de aplicar com tanta firmeza, né? Então, assim, eu espero pesquisar mais. Eu até fiz pesquisas antes até mesmo do curso começar, para não vir tão cega, né? Não tiroteio. Mas as informações que se tem hoje, pelo menos na tradução de português, não te dá tanta segurança, porque é muito amplo, né? Você fica achando que é muita coisa e que você não vai conseguir, né? Mas, assim, para me sentir até mais capaz de aplicar, eu quero pesquisar mais sobre o assunto. Espero que tenha mesmo mais acompanhamentos aqui em outras ocasiões. e que mais pessoas também... Mesmo que não tenha Ruth, Raquel e Tânia... Sim... Tentar trocar... Trocar ideias de como está acontecendo as dificuldades nos grupos, para ver se o outro pode ajudar em algum momento que a gente... Que passou despercebido, que a gente não tenha escutado e as outras pessoas consigam fazer... A coisa para isso, né? Acho que a gente precisa de muita coisa um dos outros, porque como é um... É novo o assunto e vários grupos, só uma pessoa participou e ainda nem se aplica de forma nenhuma, né? É bom que a gente fique bem ligado e consiga... E no principal, no principal, aqui vai, assim. Legal. Ulsa? Sugestões? Você pode falar um pouco mais alto? Eu não estou conseguindo mais ouvir você direito. Gabriel. Quando, quando Julie traz essa necessidade de aplicar esse conhecimento dentro da instituição que ela trabalha e que muitas vezes possa surgir realmente essa... Essa dúvida e a gente possa ter esse grupo de apoio, eu acho que aí ela já traz a resposta para qualquer sugestão de gestão de melhoria. É que a formação desse grupo de apoio aconteça e ela permaneça, porque somente com a prática vão surgir as dúvidas. E são nas dúvidas que a gente vai recorrer a esse grupo. Então, a gestão de melhoria, ela está por esse caminho aí, eu vejo também claramente. Legal. Manjou? É porque a nossa realidade é complicada. É difícil a gente encontrar pessoas aqui na vila. A gente se encontra nas reuniões, nas reuniões. Então, eu acho assim, que se o grupo pudesse se encontrar dando uma força em determinadas ações que estão sendo desenvolvidas, eu acho que seria muito bom para o aprimoramento desse conhecimento com o sociopatricismo. Estela, sugestões de melhorias para a Julie? O seu caminho de aprendizagem? Ai, eu não sei. Eu acho que todo mundo falou coisas impertinentes. E essa questão da dificuldade de acessar as pessoas, de conseguir chegar, de conseguir comunicar realmente a intenção, às vezes é difícil. E inserir um padrão desse é um mega desafio. Então, é tentar, praticar, continuar. Eu acho que a minha sugestão é essa. Massa. E sempre que tiver alguma coisa pegando, pedir socorro para o grupo, para a Tânia, para a Ruth. Gente, o plano de desenvolvimento pode ser uma coisa simples, tá? Só, por exemplo, três ações ou três encaminhamentos para esse plano de desenvolvimento que a gente pode trazer de volta para o grupo. E aí já fecha, por favor, que a gente não tem mais muito tempo. Obrigada. A gente faz a rodada completa, né? Isso, faz a rodada de sugestões de melhoria e daí pensa só em três elementos. Tá, ok. Então... Espera aí, estou com uma dúvida. Esse plano de desenvolvimento é em relação ao curso? Não, gente. A gente está avaliando a Júlia no papel de participante. Espera, a Júlia. É o plano de desenvolvimento para a Júlia. Para a Júlia, exato. Ok. Eu estava mais... Júlia, eu estou te ouvindo. Eu falei, acho que como plano de desenvolvimento, né? Para mim mesmo, assim, que o grupo não acabe, o nosso grupo de socioclastia, entendeu? Ele continua. E a gente possa... Tenha a unidade, quando precisar de ajuda, pedir. E eu conto esses dois agora. Não tenho... Júlia, fala de você. Isso. Você. O que você... Fala de você. Porque é uma avaliação de você. Uma celebração de você com o participante. Tânia, põe o slide do plano. Vamos lá. Ela vai colocar o slide ali. Não abriu ainda. Está vindo. Está vindo. Espera aí. Espera aí. Agora. Então, o que a Júlia pode fazer? O que você pode fazer para melhorar seu papel de participante? Pesquisar mais sobre sociocracia. Eu sou eu que posso... Para poder aplicar melhor. Então, a gente é mais segura de estar aplicando. Conseguir reunir pelo menos um participante de cada ciclo da instituição que eu trabalho. Para que possa passar o que eu aprendi aqui. Para que a gente consiga desenvolver não só nos grupos que eu participo, mas em todos da escola. e por aí. E os outros vão surgindo de acordo. Eu vou conseguir não fazer isso. Wilson? Eu sugiro para a Júlia que ela possa determinar na agenda dela um momento para estudos da sociocracia. E que isso... Para que isso aconteça, ela possa convidar pessoas que participaram do curso a formar esse grupo de estudos. Uau! Muito bem! Gente, só um time out aqui. Só um tempo. O plano de desenvolvimento, todo mundo pode dar ideia para o plano de ação, mas não precisa acatar todas as ideias que todo mundo fala. Juntos, vocês vão juntando essas ideias, essas sugestões e escolhendo algumas três que também a Júlia sente que ela é capaz de fazer, etc. Tá bom. Eu estou coletando aqui as sugestões e aí depois eu faço uma rodada de consentimento das... Comecei sempre pela Júlia. Não, a Júlia não falou. É, sim, sim. A minha sugestão é para ficar. Mais alguma coisa? Só isso. Tela? É aquela... De prática? Oi? Praticar? Praticar. Eu compartilho do que... Acho que foi a dona Jô que falou e a Wills também. Ah, eu compartilho de tudo. Estou aqui com aquela mãozinha assim de... Me contempla. Tá bom. Bom, então, as sugestões que surgiram foi continuar com o grupo de apoio, uma pesquisa mais contínua sobre sociocracia, reunir pelo menos um participante de cada círculo da organização em que trabalha e repassar o conhecimento, determinar um momento de estudo de S3 na sua agenda e convidar os participantes do curso para compartilhar com você e praticar, praticar, praticar. Dessas sugestões, quais que você sente que seriam as mais compatíveis com o teu momento atual? Eu acho que é a primeira e a penúltima. Continuar o grupo de apoio. A que o Wilson falou junto com a primeira dá no mesmo, né? É, continuar o grupo de apoio é quase uma coisa só. E pesquisar com o grupo também. Aham, já consegui. Legal. Fazer uma síntese, é. Tá. Então, fazer uma pesquisa maior sobre S3 dentro de um contexto de grupo de estudo convidando o professor para participar o que seria de uma certa forma continuar o grupo de apoio. Mas também fazer isso de tentar reunir um de cada setor lá. Legal. Ser capaz. Não sei o tempo que eu conseguiria fazer isso não posso determinar agora. Tá bom. Mas acho que é possível. E praticar, praticar, praticar. Tá certo. E ver os três aí. Tá bom. Tá todo mundo contemplado com esse plano de desenvolvimento, esse plano de ação. Estela, você está fazendo um joinha aí que a gente não está vendo? Estou. Estou contentuada. Ei! Muito bem, gente. Podemos ver o outro grupo e voltar. Vamos ver como... Tá bom. Como nossos amigos estão. Eu vou desconectar aqui, então, para a gente voltar lá para a sala, tá? Perfeito. Gostaria de agradecer a tecnologia. Foi incrível poder ouvir toda a facilitação do Gabriel. Foi mó legal isso. A Estela também. É como se estivesse em casa. Tá. Pode desligar o seu celular. Érica, como vocês estão? Marcelo... É o Marcelo que está facilitando. Eles estão no mundo lá. Peraí que eu vou tirar do mundo para não interferir na... Como o nosso áudio estava saindo lá também e atrapalhar eles. Tá ligado. Eu vou tirar do... Se você puder. Não conheço. Ruti, é melhor você volta para a sua tela, tá? Tá. Eu vou... Voltar o meu vídeo. Vou share my screen. Gente, como vocês estão? Oi, eu vou tirar o meu vídeo. Então... Foi ótimo. Pronto. Oi, eles estão acabando, tá? Tá legal. Então, só... Legal. Só um lembrete. O plano de desenvolvimento pode ser bem simples e lembrando que é para a Érica. Não é para o curso, não é para o círculo, é para a Érica. Manda ver. Oi, eu vou sair com vocês. Oi. Eu já fiz um filminha aqui também. Ah, legal. Que bonitinho. Fala. Se a gente vai diretamente para o gestor, também pensei nisso, mas a gente pede a formação de proposta, que é o... Não, mas é só falar sobre não fazer a prática. Depende. Vai até meio dia ou vai até... Vamos fazer isso, vamos fazer isso, porque daí a gente pede para o Robson apresentar a proposta dele. Ah, ok. Ok, tá bom. Tá. Isso. Ótimo. Ok. Mas vai até meio dia ou vai até... De meia. Ah, então talvez a gente tem tempo. Agradeço a todos os atribuições do plano de desenvolvimento de energia elétrica, como o nome do que é a participante do curso de psicologia, mas também a gente está aplicando a metodologia do psicologia na gestão da área. Então, assim, vou trazer aqui o que foi citado como parte do planilho. E aí eu vou pedir o que foi citado de vocês ou não. Se vocês estão falando, falam que o que foi citado. Não, não. Não, não, gente. A gente vai dar confitinha, tá falando aí. Só aí é para levar se a gente conseguir. Gente, eu queria que a gente voltasse. A gente faz uma colheita Dessa Dessa parte Participar Do outro lado da tela Porque eu consigo acessar As imagens Que vocês colocam Ampliar, ler, escrever É muito prático Às vezes é melhor do que estar lá É, eu não Estou achando mesmo que bem bom Porque é ruim porque você não está interagindo diretamente Mas Consegue ter um pouco das duas coisas Uhum Uhum A todos da instituição, ou círculo, ou independente. Então, isso aí. O que foi? O que foi? O que você perguntou, Estela? Eu não entendi. Por exemplo, agora, Estela. Observe a tensão, entenda a situação. Todos da organização. É, isso que acontece o momento inteiro, o tempo inteiro. Independente da pessoa que está executando o papel, pode também observar, fazer essa avaliação individualmente, internamente. Aí, amplia isso para o círculo e amplia isso para o organismo comunitário. E você só amplia para o círculo, você só sai do seu papel e amplia para o círculo se isso está além do domínio do seu papel. Se isso está dentro do seu papel, você lida com aquilo. Se isso está além do domínio do seu papel, você leva para o seu círculo. Se isso está além do domínio do círculo, você tem que levar para o outro círculo, ou para o círculo de coordenação, para o círculo geral. É isso que você está falando. Vamos voltar, gente? Vamos voltar, gente. Precisamos voltar para poder ir adiante para os outros rastros. Gente, eu vou pedir para parar onde está, né? Tá bom? Stop, hein, Pat? Nossa, vamos voltar. Acho que a gente pode continuar. Vamos voltar para a fila da roupa, tem esse momento de criar... Está sendo assim também, não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. De que, ao invés de ter chá, a gente está abrindo um milhão de coisas. Não sei. 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 Esse é um dos problemas das nossas organizações. Não consegue lidar com uma tensão de cada vez. Já quer salvar o mundo e resolver todos os problemas no simples plano de desenvolvimento do indivíduo. Já sabe. Já sabe. Você vai se expor a três coisas de cá. E agora, no conhecimento dessas três coisas, uma já foi organizada em relação à outra, já respondeu-se, ser responsável, e se... sabe? Isso aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Gente, vamos voltar para a roda. Vamos. Todo mundo. Não. Não sei. 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 Abre a roda, Cláudio. Abre a roda. Érica e Júli. Estou aqui. Como foi esse processo para vocês? É com certeza. Posso já falar? Pode. Para mim foi ótimo. Eu gostei do que eu vi, das ideias que... Me deram. E me senti mais segura e apoiada, entendeu? Ter o grupo, com todos os planos de ações que a gente deu de exemplo, de como poder melhorar. Então, para mim, foi ótima avaliação. Da próxima vez, quero sair de novo. E uma outra pessoa do grupo da Júli. Como foi esse processo? Um comentário? Uma observação? Uma dificuldade? Foi dinâmico. Foi bem objetivo. A facilitação que o Gabriel trouxe com perguntas bem diretas fez com que eu, pelo menos, quanto participante da reunião, tivesse também a mesma objetividade e a mesma dinâmica. Seguisse a dinâmica do grupo. Ótimo. Facilitação sempre é muito importante não te manter as rodadas e manter o foco. Eu achei ótimo também. Você tem a opinião? Sim. Eu me senti com uma pontezinha de apoio para a dificuldade dela. que lindo isso é exatamente isso. Muito! Uma pontezinha... Eu me senti. Uma pontezinha de apoio para a dificuldade dela. Nossa, é isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Cada um ajudando para desenvolver o papel do outro, não? Muito importante. E a Erika? Que eu não estou conseguindo ver porque tem tanta luz. E aí, Erika? Como foi esse processo? A gente não conseguiu ouvir a dinâmica do grupo. A gente conseguiu ouvir a dinâmica do grupo da Júlia. Mas como foi o processo de vocês? Para mim foi muito rico. Eu pude compartilhar meus anseios, minhas dúvidas, minhas inseguranças nesse processo de implementar no Conselho da APA. Porque eu estou insegura ainda. Eu joguei com o universo. Aí, nesse momento de jogar com o universo, eu pude ter aqui meu grupo. Foi uma super rede de apoio. Inclusive, para a gente criar um GT de facilitação. Usar, de fato, como eu sonhava. O Conselho da APA como um laboratório para as pessoas que querem trabalhar com sociocracia. Espaços de governança que não são organizações. São espaços de governança públicas com o trabalho voluntário. Foi a intenção de construção de autonomia no território. Então, é um cenário novo até com a sociocracia. E o que eu quero oferecer é um laboratório para as pessoas que são interessadas possam ajudar tendo esses conselheiros, esse conselho, essa tomada de atenção no território como objeto foco desses estudos. Entende? Eu quero muito isso porque eu sei que eu não vou ter fôlego para tocar isso. Como você falou, eu tenho condições de eu ficar facilitando e trazendo todas essas ferramentas, pois a minha instância de decisão de governança no processo, ela tem outras coisas a cuidar, outros aspectos, que não é só a questão da própria governança. pensar nas pautas que caminhem e que evoluem junto com os conselheiros, as pautas importantes para o território. E aí eu percebi com o apoio do grupo dessa rede de apoio a importância da gente estar desenvolvendo esse GT e a que eu vou cobrar a partir do momento que o pessoal me oferecer essa ajuda. Eu preciso dessa ajuda e acredito que eu vou agora porque eu preciso e eles e os conselheiros precisam também. e também eu pensei em uma forma da necessidade que a gente tem, especialmente com o conselho, de como, né, porque o Claudio trouxe também sugestões da gente procurar os elementos de capacitação que a gente está tendo, que é uma coisa também que eu já pensei, né, que assim, a gente constrói, né, e aí também dentro de um trabalho que a gente está fazendo, o Gabriel, o Ruth, o Raquel e o Camala, sobre o superar bloqueio, né, dentro do Travão Vime, como construir essa vulnerabilidade desses conselheiros para que eles estejam abertos a ter novos conhecimentos. Sim. Para que eu tenha evoluído e evoluir essa questão, né, porque o conselho, ele tem uma história que está ali concentrada, né, de formato, de fazer as coisas, de pautas, né, e a gente está numa mudança, inclusive, de pautas, de papel, de conselho, né, então, a gente precisa estar construindo essa nova visão com os conselheiros e, para isso, a gente precisa que eles sejam vulneráveis a esse aprendizado. A gente precisa estar enfechado com os antigos padrões, por mais que a gente queira e tenha boa vontade, a gente não vai conseguir. Então, acho que o grande desafio é também criar capacitações que construam essa vulnerabilidade, né, esse maior foco no aprendizado. E, Erika, você conseguiu olhar para o seu papel como indivíduo? Porque parece que você está olhando para o cenário maior, que tudo bem, mas nesse papel uma avaliação, é celebração de você como participante. Tudo bem, talvez o foco mudou um pouquinho, mas você conseguiu no seu plano de desenvolvimento olhar para algumas coisas que você precisa fazer como Erika para melhorar seu papel? Foi ótimo, né, no nosso trabalho, do Superando Bloqueios. É uma reafirmação que eu sempre faço, que eu tenho dificuldade em fazer a celebração do meu crescimento. Mais uma vez, eu estou falando aqui, que a gente está em vista é essa dificuldade de fazer a celebração do meu crescimento. Por isso, você agora é que a gente está dando. Isso. Mas eu estou obrigada por me reportar isso. Para mim, foi muito importante ouvir as apreciações, porque me deu um gás de saber que, poxa, eu me dediquei, eu estou indo no caminho certo. Pode ir às pessoas que confiam em mim e que eu gosto muito, que eu preciso ouvir as opiniões porque respeito a elas e quero elas no meu trabalho, na minha evolução. Estão falando, legal, você fez isso. Poxa, a gente está feliz. Muito bom. as apreciações do que falta, do que falta no brilhar desse caminho também. Sim. Eu fiz no momento e esse foi o foco. Foi. No primeiro momento esse foi o foco. Quanto na avaliação, quanto na... A gente quer seguir, mas assim, eu acho que eu vi que o Robson levantou a mão. É algo... Se você pode falar alguma coisa com bastante rapidez, só para fechar, daí a gente vai para o próximo passo, Robson. Sim. Vai ser bem rápido mesmo. Só porque eu trouxe essa sugestão para a Erika de como ela está levando uma metodologia para um local onde vai ter muitas pessoas que não tiveram essa metodologia e uma coisa que eu percebi lá na Associação de Dias quando eu levei é de avisar antes as pessoas de que, sim, está sendo implantado, tentando implantar uma metodologia para que as pessoas não tenham uma resistência depois que começar a conduzir as reuniões de engenharia às vezes você fala pô, por que está sendo pediocina? Então você já avisa antes porque a gente está tentando implantar uma metodologia e talvez isso facilite um pouco. É, é. Muito bom. Muito bom. Tá. Eu só tenho uma coisa para falar sobre isso. Não só avisar as pessoas, mas é importante ter o consentimento das pessoas. Então falar, olha, eu tenho esse padrão de reunião aqui, hoje eu posso tentar conduzir a reunião de uma forma diferente, a gente vai fazer bastante rodadas, então, para garantir que todo mundo possa falar, porque a gente quer ouvir a voz de todo mundo, cuidar das necessidades de todo mundo. Então eu posso, eu posso, eu posso experimentar e aí pega o consentimento. Então é mais do que só avisar, é também ter um ok das pessoas para experimentar. Legal. o Tânio, eu queria falar, posso falar alguma coisa sobre o papel do facilitador? Pode sim, pode sim. Não, porque aí eu senti que foi fluindo, foi legal, no primeiro momento, a gente chegou, talvez uma, não observou tanto tempo, né, faltou alguém cuidar, o tempo, no começo, mas a gente definir quanto tempo cada coisa ia levar e consensuar isso antes da gente começar, porque depois, na hora da rodada do consentimento, ficou curto. E essa rodada, para mim, foi difícil, eu senti que, pois, a gente entrou num debate de esclarecimento e pode tirar o foco da reunião, assim, porque eu fiquei num momento que me deu um medo, assim, de que a gente devia ter que enrolar a reunião para o outro lado, quando eu comecei a perceber que, isso, que não tinha clareza sobre aquilo que eu anotei, foi compreendido e aí, eu senti um pouco de bom tempo para ir. sim, Ruti, deixa isso para o próximo passo, será que a gente fala um pouco mais sobre isso nas objeções? É? Sim, podemos, sobre a facilitação e... a pergunta, assim, a sua observação, muito bom, eu acho que se a gente seguir um pouco, a gente vai tocar nesse assunto e talvez trazer algumas coisas que podem ajudar nesse momento da rodada de consentimento. Tudo bem, Marcelo? Muito bem, gente, eu coloquei aqui um gráfico que está em espanhol, mas eu acho que dá para entender, eu fiz, eu dei um curso em Barcelona e eu escrevi em espanhol, mas é quase português, eu escrevi em portuguel. Qualquer coisa eu leio em inglês. isso aqui é um... é como... quando a gente fala... deixa eu voltar... no webinar passado a gente falou um pouco sobre papéis e círculos e a organização, então a gente já falou do condutor, da organização toda, do condutor dos círculos e do condutor dos papéis. Esses são condutores condutores que vão guiando o trabalho dentro dessas esferas de autonomia. Só que a gente também tem o tempo inteiro tensões que vão acontecendo durante a nossa... durante o dia a dia. Então, quando a gente está exercendo o nosso papel, vão ter novas... novas tensões que vão emergindo e novos condutores. isso é o que a gente está chamando de tensões emergentes ou condutores emergentes. E o legal da sociocracia é que não é uma coisa estática, é uma coisa em que conforme eu vou sentindo essas tensões, eu tenho um caminho claro para resolvê-las. E qual é um potencial caminho que a gente diz? Eu observo, então a primeira pessoa... primeira coisa assim, senti essa tensão, senti esse desconforto, ou tive uma intuição, ou tive uma ideia, um sonho, tudo isso pode ser classificado como essa tensão, que é sempre essa lacuna entre a realidade do jeito que ela está e a realidade do jeito que a gente gostaria que ela fosse ou acha que poderia ser. A primeira coisa é entender a situação. Ao entender a situação, é o condutor que emerge disso. Por quê? Eu vou entender qual é o contexto e eu vou tentar entender quais são as necessidades que essa situação está me mostrando. Então, ao entender a situação, eu posso formatar isso numa frase que é o meu condutor, é o meu driver. Contexto, mas o que é necessário. Aí, o próximo passo é eu pensar, bom, será que isso é relevante? Isso é relevante para o meu papel? Está dentro do meu domínio de autonomia e autoridade? Eu posso lidar com isso sem ter que pedir ou falar com ninguém? Beleza. Vai lá e faz. você decide o que você tem que fazer e executa e resolva aquela tensão. Gente, isso acontece o tempo inteiro. Você acorda assim, tô com fome. Nossa, é mesmo, né? O contexto é, putz, agora são meio dia e eu só comi umas frutas até agora e eu realmente preciso me nutrir. Está dentro do meu papel? Eu posso, aqui, dentro do meu domínio de autoridade, eu posso fazer uma comida? Eu estou na minha cozinha de fazer chocolates, então, eu tenho fogão, eu tenho panela, eu tenho só coisas doces, eu consigo já resolver a minha tensão. Não preciso levar para lugar nenhum. Só que, aí eu observei uma outra tensão, por exemplo. Eu observei que o nosso estoque está baixo para cacau. É real isso, nosso estoque está baixo para cacau. Então, a gente usou todo o cacau, que a última vez que eu comprei foi quando eu fui para a Serra Grande, inclusive. A gente precisa de mais cacau, não é relevante para o meu papel, porque eu não sou a pessoa que compra. Eu vou para a minha sócia que tem o papel de comprador e falo, Nara, a gente precisa pedir mais cacau. Resolvi a tensão, passei para o papel que tem a autonomia de tomar essa decisão. Aí tem outra tensão. A gente precisa colocar, a gente precisa gastar um dinheiro para colocar tela nas nossas janelas. Então, a Anvisa, a Vigilância Sanitária pede que a gente coloque tela, as janelas aqui não tem tela, a gente já fez uma cotação, a gente precisa dessa proteção contra os setos. Ela é relevante para o meu papel? É relevante para o meu papel, só que eu não tenho autonomia de decisão, eu não tenho autonomia de gastar dinheiro sem conversar com a minha sócia, nosso círculo de sócios. Então, eu vou levar essa minha tensão para o círculo que consegue resolver isso. Então, deu para entender esses exemplos? Essas tensões vão acontecendo sempre. E a gente tem vários jeitos de lidar com isso. Um é, a gente já sabe, eu posso lidar com uma ação, eu vou lá fazer uma comida, eu posso lidar com um acordo, então, por exemplo, essa minha tensão de eu não poder colocar a tela na janela porque eu não tenho autonomia de gastar o dinheiro, eu podia sugerir um acordo que até 500 reais, cada papel tem autonomia de gastar para o que for, para o que quiser, para o que for necessário de acordo com o seu próprio julgamento. Isso seria uma nova política, um novo acordo de orçamento que a gente teria que tomar esse acordo num círculo maior, no nosso círculo aqui de sócias. Mais uma vez que esse acordo seja feito, das próximas vezes eu posso simplesmente botar a tela na janela sem ter que levar isso para nenhuma outra esfera. A gente pode cuidar de um condutor criando um novo papel, então, por exemplo, esse lance da janela também me fez refletir que a gente não tem um papel que cuida da manutenção. aí eu posso falar então eu quero fazer eu quero eu sugiro eu faço uma proposta de criar o papel de pessoa da manutenção. E aí eu crio um papel que não vai só resolver essa tensão nesse momento, mas vai resolver essa tensão durante os próximos anos. Então, a gente está sempre querendo criar estratégias que elimine a tensão ou diminua a tensão ou transforme a tensão. eu posso criar um círculo eu posso criar a gente precisa de um círculo de compras porque a gente tem que comprar tanta coisa agora etc, etc. E a estratégia vai ser sempre o desenvolvimento do papel do círculo eles vão criar suas próprias estratégias. Então, se o driver estiver dentro do domínio do seu papel você também pode criar uma estratégia para responder para atender a eles que é uma série de ações ou uma série de acordos que são necessários. E assim a gente vai criando e recriando a nossa organização sempre seguindo esse pequeno formato temos uma tensão identificamos qual é o condutor qual é o driver daquela tensão qual é o contexto e as necessidades criamos uma proposta que eu posso criar e levar para o círculo ou a gente pode criar juntos. Damos consentimento a essa proposta e avaliamos e vamos aprimorando a nossa organização. E assim a gente sempre está buscando coisas que são boas o suficiente por agora e seguras o suficiente para a gente experimentar e atender essas tensões da melhor forma possível com o que a gente tem no momento. parou eu vou Oi parou o bom o suficiente por agora e ah tá bom tá então é isso é só isso a gente está sempre buscando essas propostas e esses acordos e essas soluções essas estratégias que são boas o suficiente por agora para atender essas tensões emergentes tá bom e sempre modelando a informação de acordo por isso que é importante a cada mês ter reunião de governança por isso que é importante ter reuniões operacionais regulares porque são os caminhos da gente processar nas tensões emergentes quantas organizações isso vai a gente vai se vendo que tem um monte de coisa eu vou falar errado mas eu vou vendo que tem um monte de coisa que eu gostaria que fosse diferente isso vai acumulando eu não tenho para onde levar essas coisas e aí a gente está perdendo essa oportunidade de dessa aprimoração dessa melhoria contínua então é sempre legal criar esses caminhos dentro das nossas organizações muito bem só queria dar esse exemplo eu vou pular já para objeções mas por exemplo uma tensão é ai caramba hoje é nosso último webinar a gente ainda não está dominando o processo o que a gente vai fazer entendeu essa é uma tensão e aí você pode colocar isso como um condutor escrever lá bonitinho nós terminamos quatro sessões de acompanhamento estamos testando padrões de S3 muitos processos não estão claros é necessário apoio mútuo para fortalecer a nossa prática e deixar nossas organizações mais harmônicas e eficazes então esse pode ser um condutor emergente e eu e a Tânia a gente tinha planejado fazer uma formação de proposta ai eu preciso falar disso também a gente estava pensando em fazer uma formação de proposta para cuidar desse condutor só que a gente não vai ter tempo disso e eu escutei que o nosso amigo Robson tem uma proposta o Ataboa tem uma proposta é verdade isso Robson você teria uma proposta para apresentar hoje já não é uma objeção então é só uma preocupação não tem proposta mas é só uma preocupação ah tá legal você quer falar para a gente se a Ataboa já tinha pensado alguma coisa em continuação você falou o Pedro está por aqui talvez vocês já se conheçam se não eu queria apresentar o nosso computador o Robin não Oi Oi tudo bem Robson senta senta mais perto do computador por favor sente-se se possível ok uma coisa que a gente sentiu bom nós temos duas situações uma delas é que aqui na Ataboa nós temos duas pessoas chegando agora que é o Beto que já era o nosso consultor e agora ele está como diretor então ele vai estar muito mais tempo conosco assim efetivamente o Sérgio também que vai cuidar da nossa parte financeira e esse é o nosso contexto e a gente necessita de talvez mais horas até para inserir essas pessoas a ferramenta do sociocracia a outra coisa isso foi uma necessidade que eu trouxe é de que talvez eu precise de mais acompanhamento mesmo para continuar tocando isso na comunidade no centro que eu participo tanto na Ataboa como para a minha formação mesmo na comunidade eu queria trazer para o grupo o Beto também quer falar um pouco sobre essa possibilidade quem você falou você falou quem quer falar mais um pouco sobre essa possibilidade é o Beto Beto olá olá oi querido a gente queria né a gente estava conversando internamente na Ataboa na verdade a gente quer ouvir os participantes essa necessidade qual que é como é que está se há uma demanda se não há o que vocês ainda não querem para a gente poder fazer uma avaliação desse curso que a gente tem e aí trazer de volta para o grupo a gente não tem uma proposta mas a gente tem uma escuta então a gente está nesse momento eu estou chegando tentando correr atrás do prejuízo em relação à sociocracia eu queria ter uma conversa com vocês agendada em algum momento nos próximos dias para a gente falar um pouco mas sobre esse processo a gente queria mais era ouvir como é que cada organização se pretende utilizar qual é o próximo você tem uma solução a gente tem que escutar aqui dentro tá tá legal então é o seguinte a gente uma das coisas que a gente tinha pensado era fazer uma formação de proposta em relação a esse condutor emergente e como a gente cuida dessa necessidade de apoio mútuo mesmo para continuar fortalecendo as práticas Beto eu estou totalmente escutando o que você está falando e o que eu vou pedir é para que a gente só conclua essa parte mais teórica e que depois talvez você possa realmente colher essas informações dos participantes mas talvez eu e a Tânia a gente não necessariamente a gente não precisa estar então você pode colher essas informações e talvez a gente use esse tempo final para passar as próximas os próximos elementos tudo bem para você? Pode, querida Mas você tem que falar bem alto porque a gente não está ouvindo O caso que a gente fez agora o último que foi pegar a Erika e a Júlia eu não participei da Júlia mas o da Erika que é um caso prático com um caso prático a gente conseguiu ver quais são as tensões desse momento e até para a gente aprofundar para o próximo passo e pensar em uma proposta não sei de repente a partir daí já tem algumas pistas do que a gente está precisando em cada grupo mas de repente fazer o próximo encontro não sei pegar todos os projetos do momento em que está Legal Então eu vou fazer o seguinte Eu gostaria de praticar eu vou fazer uma sugestão da gente revisar o processo de tomada de decisão por consentimento e objeções e talvez a gente realmente pegar o plano de desenvolvimento que vocês criaram e fazer uma rodada de consentimento no círculo e aí cuida um pouco disso que você trouxe Maria então a gente traz essa informação dos círculos e a gente dá consentimento para esse plano de desenvolvimento mesmo para que ele realmente aconteça com o apoio do círculo e que talvez aí também já estejam algumas estratégias que cuidem desse condutor comum dessas necessidades comuns por apoio muito Isso, exato Então eu só vou revisar o processo que era o que a gente já ia fazer e aí a gente realmente pratica a tomada de decisão por consentimento porque lembre que o plano de desenvolvimento tem que voltar para o círculo do qual a pessoa faz parte e o círculo todo tem que dar o consentimento A gente pode praticar o consentimento com o círculo todo e aí isso também já legitimiza esse plano de desenvolvimento com responsabilização do círculo É a minha sugestão O que ela está propondo é que o que foi consentido no pequeno grupo seja trazido para o círculo do qual eles fazem taxa que somos nós todos E aí a gente estava tomando as decisões com o consentimento daquilo que foi trazido para o círculo do movimento Individual Não, para a vida Individual Exato Exato Gente, eu vou pedir Vamos seguir Vamos seguir e se ao final desse processo as necessidades não tiverem sido atendidas a gente pode marcar outro encontro ficar um pouquinho mais Mas eu quero seguir pelo menos com uma coisa que eu acho que vai facilitar a vida de vocês nessas próximas semanas e quero ouvir esses planos de desenvolvimento também porque eu acho que eles também trazem algumas chavinhas interessantes Então, olha só E isso aqui é uma é um resumão dos processos que a gente aprendeu Tá? Então a parte de cima é mais ou menos a revisão de uma reunião de governança A gente tem a rodada de abertura assuntos administrativos os itens de pauta e a rodada de encerramento Nos itens de pauta eu tô trazendo tensões eu tô trazendo condutores drivers E aí se eu já tenho uma proposta pronta eu vou pra uma tomada de decisão Se eu ainda não tenho uma proposta pronta eu posso pedir uma formação de proposta que a gente viu no curso e que tem na apostila também e tem nesse webinar o passo a passo explicadinho Vou até mostrar ele pra vocês Era isso a gente dá consentimento amplia o entendimento do driver explora os ângulos da questão fazemos uma rodada de ideias e sugestões e vamos juntos afinando a proposta ou pessoas são selecionadas pra afinar a proposta até que a gente tenha uma proposta fechada que a gente possa dar consentimento É mais ou menos o parecido com o que vocês fizeram agora na avaliação do caminho na celebração do caminho Quando eu tenho uma proposta na reunião de governança eu apresento a proposta aí lembra eu faço uma rodada de perguntas de esclarecimento uma rodada de reações rápidas e uma rodada de consentimento e eu celebro a decisão que foi tomada Nessa rodada de consentimento eu estou buscando objeções Por quê? Eu quero que a sabedoria coletiva do grupo revele por que que aquela proposta se for implementada vai diminuir a nossa capacidade de atender as necessidades do nosso círculo ou fazer a gente perder uma oportunidade de melhorar Então eu estou ativamente buscando objeções não é pra eu ter medo das objeções Eu quero que as pessoas falem Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis e seguras os suficientes pra colocarem as razões que elas enxergam pelas quais aquela proposta vai interferir com a nossa capacidade de atender o driver com eficácia e harmonia e equivalência E aí uma coisa que a gente falou um pouco no curso mas não eu acho que a gente não trabalhou não teve tempo de trabalhar tanto é quando acontece objeções quando tem objeções o que a gente faz com isso E uma das coisas essenciais é uma vez que as pessoas que estão naquele círculo confiam que nós estamos buscando um ganha-ganha elas se sentem mais confortáveis pra trazer as objeções e mais confortáveis pra trazer as objeções que são realmente importantes porque a necessidade de ser escutada ou a necessidade de falar por falar de dar sua opinião o processo já cuidou Então as objeções que a pessoa Desculpa Cortando Posso Isso Então as objeções elas quando o grupo confia no processo e confia que as objeções estão sendo cuidadas as pessoas se sentem mais confortáveis tanto pra trazer objeções quanto pra focar naquilo que é importante porque elas já tiveram outros momentos no processo pra falar da opinião delas elas já tiveram outros momentos no processo pra se sentirem escutadas Então é sempre buscando essa buscando construir a confiança do grupo num processo que considera que todas as vozes são equivalentes num processo que o objetivo é escutar todas as vozes Então a gente quer a gente quer adquirir uma confiança nesse processo e ao mesmo tempo o facilitador tem que ser pontual e segurar o processo pra que realmente a gente mantenha aquela equivalência que a gente falou bastante no curso Então tá uma pessoa teve uma objeção O que a gente faz com isso? O primeiro elemento a gente diz que é buscar compreender Então a gente realmente quer entender o que que é aquela objeção Então primeiro a gente quer entender é uma objeção ou é uma preferência Porque uma preferência não é uma objeção válida Uma preferência é só um jeito diferente que você gostaria de fazer aquilo A gente quer buscar razões pra que se a gente adotar aquela proposta ela realmente vai interferir com o driver Mas a gente não vai falar pra pessoa Ah não sua objeção tá errada porque é uma preferência O facilitador tem que levar a pessoa a essa percepção por ela mesma Então você pode fazer uma pergunta Isso que você trouxe é uma objeção ou é uma preferência? Aí a pessoa vai falar Ah é uma preferência Aí você pode falar Então você consegue buscar um argumento por essa preferência ou é só um jeito diferente de fazer isso? Vai fazendo perguntas pra levar a pessoa pra pra chegar às suas próprias conclusões É realmente é uma preferência Tudo bem Então já ficou Isso já é uma coisa que não vai mais interferir Não vai ser uma objeção que a gente precisa integrar É só uma preferência A gente pode até anotar Mas não é algo que a gente necessariamente precisa integrar Agora Se a pessoa for Não Realmente é uma objeção Você pode pedir uma explicação Então como que como que essa proposta se ela for adotada ela vai interferir com o nosso condutor ou ela vai nos impedir de atender o nosso condutor E realmente busque entender Então é sempre A pessoa tem que sentir escutada Ela tem que sentir que a objeção dela foi entendida E como em comunicação violenta você pode sempre repetir como o Cláudio sempre faz nos acompanhamentos Você pode repetir a essência do que a pessoa falou Então o que eu estou escutando é que se a gente colocar essa proposta em prática Quem está fazendo o papel de chocolateira Eles vão ter dificuldade em cumprir essa proposta porque não entra no processo que eles já têm e que funciona bem É isso que você quis dizer? Você está garanta que a pessoa sinta que a objeção dela foi escutada E aí a gente vai chamar a sabedoria do círculo para ajudar a modificar a proposta de maneira que combine a tensão original mais a sabedoria que foi trazida na objeção Está cortando? O Marcelo quer falar Legal Pode falar Na verdade existe uma possibilidade de ter um esclarecimento que essa pode não necessariamente ser uma objeção mas sim ser uma dúvida um pedido de esclarecimento Certo? Certo A pessoa que pôs a proposta ela vai ser ouvida nesse momento para esclarecer O meu medo é só de começar o bate-bola de desviar um pouco o foco Não deixa Olha só A gente tem uma rodada de perguntas de esclarecimento Vamos dizer que a pessoa esteve a rodada de esclarecimento a gente a gente foi para uma rodada de reações rápidas Quando chega no consentimento a pessoa levanta uma objeção mas na verdade é uma pergunta que ela esqueceu de fazer ou que ela só pensou agora Você pode falar Tudo bem então faça sua pergunta o proponente o proponente responde e você fala Muito bem voltamos para a rodada Fulano você tem objeção? Ciclano você tem objeção? Você para o processo Se alguma pessoa intervir você fala Olha você ancora de novo a Erika fez uma pergunta a Marina respondeu Erika a sua pergunta foi respondida Foi Muito obrigada Marina você tem alguma objeção com essa proposta? Entendeu? Você segura e ancora de volta no que que é que tem que fazer naquela rodada Não Se Então porque daí são duas coisas Uma coisa é um esclarecimento Se depois do esclarecimento a pessoa aí tiver uma objeção aí você cuida disso como uma objeção Mas você separa essas duas coisas Então agora uma pergunta Ok vamos responder essa pergunta Fechou isso Erika você que fez a pergunta Esclareceu a sua dúvida Esclareceu Você tem alguma objeção? Ela pode falar Sim tem uma objeção E aí a gente vai cuidar da objeção desse jeito que eu estou falando agora Então primeiro a gente quer entender a razão a objeção e tirar os ruídos por exemplo se é uma preferência se a pessoa por exemplo o que acontece às vezes nesse momento é que às vezes a pessoa não consegue dar um argumento claro nesse caso o facilitador também precisa cuidar disso olha eu eu posso vou dar dois minutos para você eu peço para que a a Júlia te acompanhe tudo bem se a Júlia te acompanhar e ela vai te ajudar nos próximos cinco minutos a ajudar você a entender o que é essa tensão que você está sentindo o nosso objetivo é buscar compreender a gente não quer ignorar essas informações mas a gente não quer que isso pare o processo então esse é o cuidado do facilitador é sempre garantir que a pessoa esteja sendo escutada que as razões estejam saindo de lá mas não deixar que isso domine totalmente o processo e descambe a situação Marina não? tá então a próxima coisa entendemos qual é a objeção tem uma razão clara então agora com essa informação a gente vai modificar essa proposta como que a gente vai modificar essa proposta a gente vai revisar o conteúdo então pode ser que tenha algumas coisas na proposta que a gente precisa mudar a gente pode antecipar a avaliação então vou falar Júlia essa objeção que você trouxe essa razão tudo bem se a gente colocar a proposta para rodar mas a gente avaliar isso daqui duas semanas e aí se não tiver funcionando a gente refaz essa proposta aí a Júlia pode falar é tudo bem acho que eu consigo testar por duas semanas com essa minha objeção e aí a gente pega o consentimento de todo mundo de novo eu posso falar assim a Júlia fala ai gente eu tenho uma preocupação eu acho que a gente não vai dar conta de fazer isso eu acho que a gente não tem tempo de fazer isso e eu acho que a gente não tem treinamento suficiente para fazer isso aí a gente fala tudo bem Júlia então vamos colocar essa sua preocupação como um dos nossos critérios de avaliação e na próxima vez que a gente avaliar a proposta a gente vai cuidar dessa sua preocupação para ver se ela é real se ela realmente aconteceu porque no momento é só uma previsão e se ela aconteceu a gente muda a proposta como que é como que é isso para você entendeu então a gente está sempre querendo usar essas informações que saíram para aprimorar nossa capacidade de levar aquele acordo adiante pode ser que a gente descubra que com aquela objeção a gente não consegue resolver no nosso círculo aí a gente pode passar por um subcírculo a gente pode passar por um supercírculo a gente pode pedir um círculo temporário vamos ver vamos super que seja um pipinão estou chamando de pipinão um pipinão que a gente não deu conta de resolver no nosso círculo a gente fala olha pode ter um círculo temporário para cuidar disso e a gente pode pedir para o autor da proposta falar agora você já ouviu todas as objeções Marcelo eu vou pedir para você então reapresentar essa proposta na próxima reunião já levando todas essas objeções em conta então sempre estratégias para a gente estar integrando essa sabedoria gente é isso que eu queria falar de objeções nesse momento eu sei que a gente já quase não tem tempo mas eu queria fazer pelo menos uma última rodada de consentimento Marcelo você precisa ir? eu preciso ir eu não tinha me dado conta do horário eu viado 11h30 eu tenho que ficar minha filha vai lá eu tenho que pedir licença e agradeço muito foi muito no processo tomara que a gente consiga continuar legal tchau Marcelo tchau querida e agora eu queria fazer uma proposta pedir uma fazer uma proposta aqui o plano de desenvolvimento da Julie e o plano de desenvolvimento da Erika eu queria só fazer essa experiência de ter o consentimento do círculo e aí a minha pergunta é qual dos planos você acha que é mais relevante para atender o driver de apoio mútuo é que vocês não vão saber os dois né tá é verdade então vou fazer o seguinte Julie vamos nós vamos fazer uma coisa ainda mais complexa que é nós vamos dar consentimento para os dois planos nós vamos dar consentimento para os dois planos juntos muito bem então Julie você poderia falar explicar o seu plano de desenvolvimento e depois a Erika poderia explicar o dela vamos lá pode Gabriel ele anotou tudo ali então pode pode basicamente o plano é fazer uma pesquisa mais profunda sobre S3 determinando um momento de estudo de S3 na agenda e convidando os participantes do grupo para fazer esse estudo corretivamente de uma continuidade desse grupo de apoio reunir pelo menos e aí vem a pessoa de prática colocar na prática o que ela está aprendendo então reunir pelo menos um participante em cada ciclo da organização inteligente que trabalha e relançar esse conteúdo para essas pessoas de cada ciclo muito bem e Erika o seu plano talvez a Erika pode trazer partes que são diferentes do que da Julie quem tiver anotado pode explicar pode ser Marina você pode fazer isso Cláudio Cláudio A ideia inicial é formar um grupo de trabalho de apoio à facilitação junto do conselho e nesse sentido fazer uma atenção a checar as formas de apoio nessa gestão para que através dessa rede de apoio possa firmar ou não metodologia sociocrática nessa gestão de governantes foi falado também em ter um aval dos conselheiros para o uso da sociocracia como laboratório ou seja eles que tendo isso presente como oportunidade que é para a lei que já tem que ser exercitado e falou-se também do acompanhamento de Ruth e Dania ao longo do processo para a gente ir matando isso o planejamento e visualização criativa antes das reuniões demandada também e talvez trazer que a sociocracia S3 tem um caldeirão de metodologias fazer alguns elementos do DGCC que é o Diálogo de Gestão Criativa e já vejo ali naquela imagem ou proposta uma palestra do Geminar que traz o caminho da decisão o caminho do conhecimento e só oportunamente definido no âmbito desse GT que previamente se organiza para emprestar as pausas e o doutor mais alguma coisa? Agora, essa última parte do que o Eduardo colocou é uma preocupação não, Marina não, agora por enquanto acho que só faz a proposta então gente só retomando a proposta que a Erika falou é formar um GT de apoio ao conselho da APA para fazer tanto a avaliação da sociocracia como trazer outras metodologias como dar esse apoio no desenvolvimento da Erika é isso? Tá e o da Julie tem espaços de aprofundamento para esse 3 separar espaços no dia para cuidar disso trabalhar escolher pelo menos uma pessoa de cada círculo da organização e estar passando a metodologia para eles também como forma de você aprender e se reunir com outras pessoas desse círculo para estudar mais é isso Julie? Sim Tá muito bem aí eu queria fazer uma pergunta alguém gostaria de facilitar comigo no apoio a rodada de consentimento então muito bem então Marina agora a gente vai fazer uma rodada de perguntas de esclarecimento uma rodada de reações rápidas e uma rodada de consentimento e eu vou pedir para todo mundo sentar mais juntinho para eu conseguir enxergar todo mundo primeiro perguntas de esclarecimento então tem alguma pergunta em relação a essa proposta depois uma rodada de reações rápidas que como todo mundo se sente em relação a essa proposta o que todo mundo acha bem rápido e depois uma rodada de consentimento para esses dois planos de desenvolvimento então sobre preocupação a gente não vai falar sobre um plano específico a gente não vai tratar eles como um todo isso mas nas horas das preocupações vocês podem trazer também a preocupação que você teve em relação a isso a nota da reação né isso exato boa tarde bom dia padre boa tarde então vou matalhar essas duas propostas dos planos de desenvolvimento e aí queria saber então vamos fazer aqui uma rodada é isso isso pode pedir para levantar a mão se você quiser quem tiver pergunta sobre os planos sobre os planos ou sobre o método sobre os planos quem tem pergunta sobre a proposta a proposta é o plano de desenvolvimento para a Júlia e para a Érica esse plano de desenvolvimento elas estão levando para o círculo delas que é esse nosso e a gente quer só saber só aprovar essa proposta dos planos de desenvolvimento e se alguém tem alguma pergunta em relação a essa proposta o plano de desenvolvimento da Júlia ele está dentro do drive do curso o plano de desenvolvimento da Érica está dentro de que contexto entendo que seja da A da instituição em que ela trabalha então é uma coisa uma coisa está fazendo outra coisa é isso eu posso responder essa pergunta como o driver do curso é aprender a metodologia um GT formado com pessoas do curso para apoiar a implementação está super dentro do driver em relação a desenvolver o conhecimento aí da região da metodologia o mesmo sendo aplicado em outra instituição é com pessoas do curso e com esse objetivo de ampliar o conhecimento O Robson tem uma pergunta A minha pergunta é se vocês não estivessem aqui conosco quem responderia essa pergunta normalmente o facilitador ou os autores das propostas As perguntas podem ser respondidas por qualquer pessoa do circo Uma pessoa podia ter respondido essa pergunta nesse momento Acho que foi mas não sei se foi da segurança Tá, mas tudo bem mas uma pessoa ia conseguir dar um tipo de resposta não? Tá bom Marina pode seguir Tem uma pergunta de esclarecimento Me pareceu que no desenvolvimento de Juliane envolveu também um aspecto institucional da organização deverá ser que seria buscar representantes de alguns setores da escola da associação para fazer de uma partilha passar um pouco da metodologia para os representantes desse ciclo Confere dentro dessa aqui o contexto existe a necessidade de ter isso até o final você já tem uma data prevista para isso? Não ficou para é assim não intitulei data posso responder né como foi um exercício aqui então não tem um planejamento só ainda e eu acho que o tempo está curto para ser esse ano ainda devido a todas as possibilidades que todos os outros estão se envolvendo no momento né seria quando foi feito essa essa pergunta eu fiz isso para a minha melhoria para a minha melhoria para a gente dentro do meu grupo por isso que eu coloquei uma forma de de praticar é eu usando dentro do grupo agora quando vai ser quando que vai acontecer mesmo aí eu vou descobrir futuramente que agora vou tentando implementar né agora no momento que eu fiz a minha melhoria para a minha que seria melhor para mim é praticar dentro do meu grupo e passar para todos não ficar só no grupo que eu participo né isso é uma forma de de praticar que foi uma das coisas que colocaram como melhoria para mim praticar e o eu acho que é explodir né eu entendi que para essa possibilidade existe uma ceia de compartilhar com outros membros que não tiveram conhecimento isso mas não tem uma data ainda presente alguém tem mais alguma pergunta Gabriel na proposta que foi colocada surgiu a possibilidade de Nehut estar acompanhando essa possibilidade é real é então eu acho que difícil a gente responder isso nesse momento a gente adoraria seria um sonho nosso mas a gente precisaria ver dentro de qual contexto eu acho que estamos com bastante demanda nesse momento só que a gente ficou muito triste de essa tá última webinar para falar a verdade eu acho que tem algumas possibilidades talvez mensal talvez só com uma não sei talvez a gente precisa viabilizar isso financeiramente é então a gente quer pensar com vocês primeiro se o grupo tem energia para mais reuniões esse ano quantas qual seria o melhor momento qual seria a melhor forma de evoluir esse trabalho pra mim estou chegando agora é manter as reuniões nesse tipo de reunião ou assim individual queria ter mais esclarecimento se vocês já conversaram sobre isso porque pra gente assim há o interesse de apoiar esse processo mas não há uma previsão orçamentária a gente vai a gente tem como se rechecar isso mas acabou precisa ter um pouco mais de clareza de proposta mesmo há o melhor jeito de seguir isso e a única coisa de ter o feedback dos membros que estão participando se estão engajados em continuar é isso mesmo ou precisam de mais horas pra alcançar o que é isso porque entender até que ponto a gente chegou e aonde a gente quer chegar com o próximo passo mas há um interesse e possibilidades da tabua sim de apoiar o processo a gente só precisa criar clareza em relação a tudo isso hoje no check cada projeto fala um pouco alguns não sei se só colocar bem rapidinho e alguns do processo falaram depende um pouco do vídeo da própria criação do círculo dentro das instituições então algumas talvez não precisasse ser a cada duas semanas não sei e outras não outras já estão aceleradas varia um pouco mas eu não sei como é que a gente encaminha isso como grupo Marina só só um tempo aqui tá certíssima você ter respondido essa pergunta eu talvez nesse momento tô fazendo um tempo tá então só como facilitadora nesse momento você pode dizer você tem que fazer uma reflexão sobre se responder essa pergunta ajuda as pessoas a entenderem melhor a proposta e você pode julgar também em relação ao tempo talvez não tenha tempo de ouvir todo mundo nessa rodada mas você pode falar olha eu vou pedir então duas talvez ouvir duas vozes para responder ao Beto e aí voltar ao processo entendeu então segura segura o processo tá não abre para discussão nesse momento mas pede talvez duas vozes e pode seguir ah tem duas pessoas que poderiam voltar a falar ah é eu ia se despedir agora pra você sair não vou voltar pra vender agora hein deu pra vocês ouvirem a Juliane precisa sair agora ah eu ouvi então tá então vai Tânia eu também preciso sair eu eu tenho uma outra reunião que eu a verdade uma consulta que eu preciso ir então como ela tá saindo também aproveitar esse momento para despedir do grupo será que eu queria eu queria oferecer duas coisas eu queria muito terminar esse processo então se a gente parar agora pra gente retomar e eu ofereço pra ancorar uma próxima reunião pra gente só fechar esse processo e pra gente não fechar em qualquer lugar Marina você como facilitadora se isso for numa situação real é uma situação real que acabou o tempo e as pessoas precisam ir embora você pode falar então eu queria só fazer uma rodada de checar a temperatura pra essa proposta com o dedo e aí você já tem uma certa informação e aí você pode encomendar que de lição de casa por exemplo o Beto faça essa pergunta pras pessoas obtém essas informações a gente também vai fazer um questionário de avaliação que daí com as informações que foram geridas a gente faz uma nova reunião pra amarrar a proposta então você como facilitadora pode falar ok essa proposta precisa de mais elementos vou fazer uma checagem de temperatura da lição de casa e a gente traz a proposta de novo manda ver se tem alguma preocupação se tem alguma objeção a gente vai informar a Ruth falou tudo bem como vocês estão com as propostas tem duas quatro preocupações e quatro ok então a gente não vai entrar nas preocupações agora isso isso mas as preocupações a gente pode guardar elas e voltar pra elas nesse próximo encontro que fica pra ser marcado como é que vocês têm marcado a cada três semanas então podemos vocês querem marcar isso vai ser a cada três semanas eu acho que não deixa eu sair tá tudo ok vai saber ser isso mesmo que vocês querem fazer energia no grupo dá pra fazer um próximo encontro mas até lá a gente pensa no que proposta a gente vai ser ou de repente a própria reunião a gente podia usar também pra reladora junho isso perfeito que era o que a gente queria fazer hoje mas não ia dar tempo dia dia seis terça-feira acho que daqui três semanas exatas eu tô fora essa semana gostaria de passar a semana seguinte pronto se fosse a partir das cinco de dezembro cinco ou seis eu vou passar até o dia cinco perfeito quando? então é o seguinte primeira semana primeira quarta-feira de dezembro não não é a primeira não ou dia quatorze é uma quarta-feira dia quatorze então e horário e horário da da reunião depois de cinco pra mim dá depois da marina é é melhor de pela manhã a a a a a estela não pode você não pode de jeito nenhum estela então é bem complicado porque vai acontecer alguma coisa como hoje e talvez eu não consiga nem online participar mas também não inviabiliza outras pessoas podem ir eu não vou não a estela não pode participar a não tem objeção de que aconteça isso é marina só confirma a data que ficou pra mim quarta dia quatorze horário horário tá tá bom das 11h30 dia quarta dia quatorze às nove horas muito bem e a gente das nove e meia ao meio dia é melhor gente deixa eu falar a gente pode confirmar esses detalhes por whatsapp talvez se quiser nove nove meia podemos fazer o de encerramento porque daí a gente pode fechar o dia de hoje que bom que vai ter uma continuação eu estou muito feliz e a gente também a gente já tinha planos de mandar uma avaliação por e-mail pra vocês ou por whatsapp por celular e também a gente então vai ter os dados dessa avaliação pra esse próximo encontro e daí a gente pode fazer uma formação de proposta também baseado nessas informações que eu posso compartilhar com o Beto também muito bem gente tá então Tânia faz o seu check out ai gente que bom eu gostei dessa reunião mesmo que tinha essa confusão no fim eu achei que foi ótimo que foi produtivo no fim e talvez vai dar uma continuidade e eu gosto da energia da motivação que vocês estão tendo para realmente para fazer isso mesmo então isso é muito motivante para eu e para a Ruth fico muito muito feliz eu só espero que mais na frente a gente organiza algo presencial porque eu quero ver vocês mesmo tocar e abraçar vocês tá eu não vou precisar sair mesmo mas um bom dia para vocês e até a próxima tchau vou começar vou começar com você tá eu tô sem ver tela sem nada só tô com o fone tá porque eu já tô na operacional aqui das minhas atividades então é só pra dizer final adorei agradeço muito as oportunidades e espero poder participar mais e com mais calma e foco nesse curso porque hoje foi bem complicado e é isso vamos vamos em frente que a gente vai dar tudo certo legal e aí eu vou pedir pro é o Gabriel que tá quem é o Cláudio tem alguém desolado Gabriel Gabriel um check-out breve fazendo uma pequena avaliação e é aí o check-out o check-out como vocês estão saindo bom saio bem feliz motivado meio lamentando não ter podido participar dos outros encontros de acompanhamento e muito feliz que vai continuar de alguma forma poder integrar nesse processo e acreditando que o novo mundo é possível mesmo frente a tanta desgraça é isso obrigada eu estou assim adiante dessa oportunidade e feliz que a gente vai ter o nosso encontro dia 14 como é um check-out eu já estou me vendo visualizando chegando hoje à noite em Salvador o que vai acontecer daqui até de noite não sei mas eu vou chegar lá e muito oportuno também esse movimento da gente estar praticando aqui e aprendendo junto acho que é um grande desafio a gente receber essa avaliação sair com essa vontade de receber essa avaliação para que a gente possa manifestar meios de continuar esse processo valorizando o propósito da TABOA também o propósito de cada iniciativa que a gente acredita aqui na região também sai com a sensação de que praticar a facilitação em espaços e iniciativas dos colegas para a gente conhecer bastante e já seria uma justificativa linda para a gente poder ter o apoio e a oportunidade que saiu de vocês muito bem Erika eu saio feliz contente me sentindo desafiada mas com esse apoio eu estou sentindo que eu não estou sozinha eu estava realmente preocupada para a gente jogar sem a a regidinha de proteção que joga e tira e linda valor enfim quero agradecer também pela oportunidade talvez de ser um laboratório porque o que eu quero realmente é que seja um laboratório para as pessoas inclusive eu não quero nem ficar com a linha de frente dessa dessa implementação eu quero realmente que as pessoas tomem as regras e implementem no que elas acreditam então acho que é fácil para isso o que é um ser a autonomia e a gestão do território eu estou aqui como uma ponte então que esse lado seja o mais auto-gestionado que isso que eu vi as pessoas que têm a liberdade as pessoas que nos apoiarem têm a liberdade para construir as propostas porque eu tenho plena legal obrigada querida Beto eu não participei do processo infelizmente diretamente mas indiretamente eu estou participando a gente está fazendo nós estamos num momento de reformulação da tabula usando as ferramentas do S3 para elaborar nossos papéis círculos computadores eu e o Sérgio que é para não inventar não fizer outra parte do curso mas estamos gostando muito da ferramenta então eu estou feliz se a gente iniciar disso e eu estou um pouco curioso de ver como a gente foi parceiro que estão aqui estão chegando por isso que eu pedi eu quero ver quero conversar com vocês saber como é que está indo eu tenho várias dúvidas na cabeça como é que a gente faz para incorporar outros atores nessa situação como a governança da Serra Grande é fundamental tanto essa como preparar facilitadores eu acho que a vida vai ser mais rica em todos os sentidos se a gente tiver mais pessoas com habilidade de facilitação se cada associação tivesse um facilitador as conversas serão mais produtivas eu estou muito feliz muito feliz que essa agenda da governança chegou por vocês por todos nós e acho relevante e estou bem feliz com o meu dar sequência nesse assunto Marina eu estou saindo bem melhor do que como eu cheguei cheguei muito grande e eu acho que essa continuidade está bem muito bem porque eu sinto que eu ainda não consegui nem levar direito para o grupo para passar mas eu sinto que vai ser bem legal eu posso te ajudar por exemplo a gente vai se encontrar e vai conversar sobre e aí tem que ser o meu lado e o cara está saindo a gente vai pensar que estamos em todos os grupos eu quero muito eu quero fazer parte quais são as minhas pernas para a conta de todos os grupos acho que não é isso mas de alguma eu quero fazer para que eu puder aprender e levar para o grupo para o grupo para o grupo para o grupo fazer parte como facilitadora e eu caí numa reunião que foi exatamente isso que o nosso não está falando o qual não foi combinado previamente com as pessoas de que a gente ia fazer isso dentro de uma facilitação eu cheguei e puxei 30 outros assuntos muito mais buraco e mais embaixo do que a facilitação e aí eu cheguei aí e aí eu percebi que precisava mesmo de uma moderação mas uma moderação combinada uma facilitação combinada antes com todos os outros porque a pauta não era aquela que tinha sido passada para mim porque aquela pauta era a cerveja do bolo e tinha muito mais que fazer o bolo antes enfim então como que a gente também chega juntos com essas ferramentas que a gente faz o poder que a gente possa ajudar o grupo acho que às vezes a gente como o ocupador enxerga alguma coisa mas tem que combinar com todo o coletivo então como que a gente faz isso para que a gente possa de fato aprender a ser na luta mas ajudar os grupos sim a ajudar e não chegar a gente tem a solução até aqui e a gente vai ser a pessoa se colocando com o outro e não se envolvendo o outro e não se envolvendo o outro só colocando essa preocupação para a gente tomar esse cuidado e conseguir chegar não com mais uma ferramenta mas aí acho que mais ou menos mesmo conversa com a realidade desculpa a senhora o dia a gente está junto mais obrigada querida dona jo bom durante essa manhã surgiu uma inquietação no sentido de que no desenvolvimento isso passa em determinadas organizações e eu captei assim não sei se isso é possível não sei se pode por exemplo a minha insegurança de colocar a sociocracia em prática eu tenho isso mas de repente se eu vou no grupo de Claudio eu trabalho com o Claudio ele já está desenvolvendo lá eu vou para esse grupo lá com a gente desse processo eu vi o que é boa essa prática aqui não está boa o grupo fazendo o processo dentro da instituição eu visualizei uma prática bem assim rica no sentido da gente desenvolver a segurança pessoal nesse processo para ir para outro grupo que não conhece essa prática então eu estou dizendo não sei como não sei se é possível eu não sei se tem termos para fazer isso mas eu vi na prática que já está acontecendo a possibilidade do enriquecimento pessoal e o desenvolvimento do processo aqui estou saindo com mais tempestade ainda você já estava aqui agora piorou mais um pouco aí Wilsa inspirada de novo muito inspirada no término do curso a gente saiu dali com o desejo de formar um grupo de facilitadores né e esse grupo na verdade ele já está ancorando uma série de propostas que pudessem auxiliar os processos da comunidade e aí tem mais uma vez esse ponto repetindo agora a gente novamente sai daqui com esse compromisso dentro da gente de se encontrar de fortalecer um ao outro na troca de experiências de conhecimento mas também de ver como que isso pode ir para a atuação na comunidade dentro do que é o que no momento eu estou ancorando o Marcelo e Jo e todo mundo que está fazendo parte a gente vê que já vinha um processo de sociocracia acontecendo antes da gente conhecer a sociocracia desejo de todo mundo participado para a minha e aí eu senti a mesma coisa que a Erika trouxe agora poxa que legal aprendi mas sozinha é complicado e sabendo que a gente tem um grupo de apoio a gente a qualquer momento pode recorrer pode buscar e me deixa muito inspirada muito feliz realmente feliz com essa proposta muito bom ai nossa eu estou muito feliz que esse não é o último Robson você vai se você quiser pode começar não tem problema tá eu vou terminar porque eu já tinha eu estou muito muito feliz que esse não vai ser o último eu eu acho super legal também que é o momento da gente pensar nessas próximas semanas sobre o formato se é o formato ideal se tem outros formatos e na próxima no próximo encontro fazer realmente um trabalho de formação de proposta pra gente praticar também formação de proposta e eu já estava planejando mandar uma eu vou colher informações também nesse tempo até pro nosso relatório pra por Arapiaú e mando pra vocês antes eu adorei ter feito esse acompanhamento eu achei que foi fundamental eu fui super legal pra gente acompanhar as fichas caindo foi super legal inspirador pra gente ver que vocês estão implementando escreveram os condutores da organização os papéis foi muito legal isso pra gente também eu sinto que a gente está querendo uma mudança de paradigma que só dá pra fazer junto e só dá pra fazer com prática e com apoio então pra mim independente da Tani de eu estarmos aí essa ideia do círculo de facilitadores da comunidade de prática eu acho fundamental e eu acho também que eu sinto que a gente precisa lapidar o nosso entendimento dos princípios e aí os processos vocês também podem criar coisas novas desenvolver aquilo que é relevante pra organização de vocês mas eu acho que a gente está começando a entender quais são os princípios por trás disso mas é isso eu gostaria muito de continuar indefinidamente acho que são anos até a gente realmente internalizar tudo que a gente está querendo essa transformação enfim mas vocês começaram e pra mim é super empolgante eu adorei adorei preparar os avnars adorei adorei obrigada obrigada pela oportunidade robson só pra falar eu também aprendi muito e me desenvolvi muito então também agradeço essa oportunidade de autodesenvolvimento robson perdão eu queria dizer que ser facilitado é muito legal todas as vezes que a gente tem um facilitador pra conduzir pra mim também é muito cômodo e agora tá me despertando uma tranquilidade também facilitadora de processo sair dessa zona de conforto ter sempre alguém que vai cuidar de tudo eu tô estudando pra ser professor eu quero muito ser professor e eu sempre pensei como que eu vou levar os conteúdos pra sala de aula como trabalhar se passar os conteúdos das formas em que já existem por aí é a coisa que eu quero se eu quero trazer coisas novas pra facilitar e eu tenho sentido com sociocracia uma segurança muito grande pra facilitar as questões as situações da minha família da sociedade que eu vivo dos grupos que participo e futuramente também na sala de aula com os meus alunos e eu tô gostando bastante fico feliz também da gente não parar por aqui Ai gente tão obrigada a gente super se estendeu pro 3 horas de reunião agradeço mesmo assim do fundo do coração a oportunidade é um prazer tá com pessoas tão engajadas com a grande virada e é isso aí a gente vai terminando os nossos combinados e as coisas pelo whatsapp por e-mail e eu vou mandar pra vocês também aquele slide que eu fiz que tem o resumo dos processos e vocês já podem imprimir e começar a usar tá bom? legal só lembrando a noite do horário o Marcelo tem que sair de 11h30 né pra ficar no ar vamos a ficar novas às 11h30 e procurar chegar de novo legal então dia 14 das nove às 11h30 oi antes de encerrar será que a gente consegue marcar um horário pra conversar? eu e você conseguimos vamos ver o meu calendário pode ser deixa eu parar de gravar senão fica gravando esse monte de coisa